Os inimigados são os troncos de cimier ou troncos de aralucária. Eles são os troncos mais difíceis do museu, tem gratitud e serviços de biologias. O que é que o Guilherme está? Uma explicação como essa possibilidade de se comportar na água. Assim, essa hoxa aqui é o calcado anado. Então, ela seria um árvore de água doce. Então, como essa região aqui era limpo, um árvore de água doce, Então, esses lábios pecavam. Embaixo de cálula, rolamam. Então, eram depositadas dentro de peixes, plantas, insetos, dinossauros, aerossauros. E essa lama ia ser encerrada. Então, a material de cano saia e entrava em mineral. Então, possibilidade. É uma troca que há, né? Então, caia desse lago, né? Esse material que estava próximo desse grande lago, né? E ele morria sendo só ferrado. Havia um processo em que ele troca. Então, os minerais que eles acham na água, na lã que eles acham no fundo, né? Com as matérias ricas de cada organismo deles. Então, existe uma troca. Uma troca que ficaria prestes. Alguns conseguem deixar os vestígios de suas peles, né? Ou por uma vertebrais se envolvendo os peixes. Alguns tropos de árvores, né? Que são fossilizados. E outros de pratos, também, fossilizados. Então, isso aí não é um desenho nas rochas. Aqui ficou uma marca. Que foi esse marco em cada rocha. Não foi feito à mão isso aí. Isso aí foi feito com o passado tempo. Os anos... 100... Cheio de... 170 milhões de viagens faltaram na água, não é isso? No prato, quando você vê, saíram na água, né? Aí, quando... Ele falaria, né? Ele só ficava desmalando. Não ia sendo só ferrado. Aí, depois... Aí, pessoal. Aqui, a gente tem a parte das flores da 4. Aqui, nesse expositor. Um et de 25 anos... Só recuo da 25 anos... Ex